Para começar a programação da semana, a médica e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, referência no combate à pandemia do coronavírus, fez uma apresentação para mais de 160 pessoas. Ela falou sobre os principais aprendizados e desafios da Covid-19 e frisou a necessidade da distribuição igualitária de vacinas pelo mundo e a importância de se investir na segunda geração de imunizantes contra a doença. No Centro Comunitário Atos Bulcão, o tradicional se uniu à modernidade no metaverso das urnas eletrônicas. Os visitantes puderam participar de uma votação fictícia e fazer uma imersão na linha do tempo desde o projeto da primeira eleição até hoje com a consolidação da urna eletrônica como voto seguro. Na parte da tarde, o CNPq premiou 12 alunos de iniciação científica. Na cerimônia, foram reconhecidos os melhores trabalhos de 2022 nas áreas de ciências humanas e exatas, além de fotografia e arte. E para debater sobre a violência contra mulheres nas universidades brasileiras, o público lotou o Amfiteatro 8. Dos 120 participantes, apenas 20 eram homens. Aqui, palestrantes compartilharam dados de pesquisas, além de discutirem sobre a origem, as consequências e possíveis soluções para o problema. Esse foi o SBPC em um minuto. Continue acompanhando a UNBTV.